E a história da cobrinha, Paulo Gomes? Olha, mês passado, a gente contou aqui no Estação sobre o desaparecimento de uma cobra que tava no Instituto Butantan, em São Paulo. A cobra sumiu. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. Eu lembro que a gente contou aqui essa história. E a gente falou, será que ela... Alguém pegou? Por onde será que ela anda? Foi pra rua? Tá na casa de alguém? Enfim. Pois é, ela foi encontrada, Brasil! Olha! Que beleza, hein? Uma investigação foi aberta pra encontrar o filhote de naja. Porque é perigoso. E possivelmente tinha escapado. Aí o medo dos pesquisadores era que a cobra teria fugido pelo ralo do laboratório. Caramba! Que poderia estar exposta a predadores, né? Entendi. Aí ia ter as tretas entre os bichos. Aí é tenso, é tenso, é. Mas como diz o ditado, se fosse uma cobra, teria picado cientistas. Aí, ó, tá vendo? A cobra esperta, que na verdade é um macho, tá? É uma... O cobra, é o cobra. É o onajo? O onajo. É o onajo, é o onajo. Decidiu tirar umas férias não autorizadas. E sabe de onde ela tava? Dentro dos tubos de encanamento do próprio laboratório. Mano, elas gostam de ir pra lá. É. Porque deve ser escurinho, assim. Quentinho, quentinho. E é no formato dela, né? Porque o tubo é assim, redondo, e ela também... É verdade. Aí, assim, identifica, relaxa, né? Ela se calça, ela se calça. É isso. E o curioso, que ela ficou fora do radar por cerca de um mês, né? O pessoal falou, ah, meu, sumiu, a gente procurou, não achou, enfim. Já tava dado como morto. Mas o pessoal percebeu que tinha uma coisa se mexendo entre o... Sabe o barulho do cano, assim? Acharam que era entupimento, que tava entupido. Esse é o barulho do cano. O diretor do instituto explicou que as cobras podem ficar muito tempo sem comer e beber. É mesmo, é mesmo. E por isso ela conseguiu ficar tanto tempo escondidinha, quietinha lá, meu. Deixa eu ficar aqui que ninguém vai me encher o meu saco. Agora a cobrinha voltou para o seu habitat e continua fazendo a sua parte para as pesquisas do Instituto Putantã, que é um dos institutos mais renomados aí do mundo, né? Renomados, né? Do Brasil, é verdade, é verdade. Cara... Então, o najo não é a naja. O cobro... O cobro... Não é a cobra. E a cobra foi encontrada no cano. No cano. Ela entrou, então, por onde? Entrou pelo cano. Entrou pelo cano. Então desencana, ela foi encontrada, velho. Agora trouxe a encanar. Ela desencanou, tirou ela do cano. Que bom, hein? Aí teve uma volta agora e...